Música Chora em todo mundo Chora Já pensei que a vida é um jardim E quando a tua precisa de almoção Eu te falei que eu vou me apelido Era um negócio de mostrar o bichão Eu te paguei que estava de graça E você pensa que todo mundo Você é brista de nossa composição Agora eu te paguei Chora 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 porque a dor É de verdade Chora pela dor Na saudade Chora pela ajuda Eu 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 Chora, 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 nem tudo são flores Te avisei que a vida é o jardim Que toda a luz precisa de você Eu te palmei com a boca e a minha rima A perna vem forte, apesar de puxar Os palitos estavam sozinhos Sem grana me cantando rindo Você tem que estar prescrito em um desejo Agora, meu menino, eu me choro Chora, 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 chora É o seguinte, viola e voz pra vocês cantarem Chora porque a dor vai de verdade Chora toda a dor e uma saudade Chora e bebe ajuda lá no céu Que a alma corrompeu Da solidão e não valeu Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem o mesmo meu É tarde demais É tarde demais Na palma da louca, chora geral Vamos juntos, vai! Chora, 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 chora Chora, chora Pra mim, doente dizer Que o sonho acabou, sábio 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 Eu vou sonhar Eu quero doar E a lua feia nós me convidar E o céu para nos adecer A brilha da manhã chegar E não vai acontecer Ainda mais Eu vou sonhar Eu vou sonhar Ele vai lá na arte de amor Eu vou sonhar Eu vou sonhar Já me aprevi com a coragem Eu renasci de medo de mim O sentimento que eu escutei O desamor sorriu Com força que chorou Com luz de você Pra reabrir o meu coração E me desistir de novo a paixão E eu pra mim vim fazer feliz A solidão da paz de mim Tudo que eu quero é ir Ainda bem Rafael com nós Ainda bem Agora é o seguinte Fama da lua e a batucada Vamos junto, vai! Que a lua feia nós me iluminar E o céu para nos adecer Mas quando a brilha da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais Que a lua feia nós me iluminar E o céu para nos adecer Mas quando a brilha da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A lua feia nós me iluminar E o céu para nos adecer Cozoiá Temprado Cozoiá Temprado Temprado Mas no pagode aqui Todo mundo está falando de pagode . Pagode novetedo Mal só nohém Mas o pagode começou aqui Ela já não viaja, ela já não veio, ela já não viaja Acordava, me provei de embora também e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não fui eu Pra tentar ocultar a vontade que sinto de saber amor Seu bom me mereço e te acredito em ser nosso amor Continuando minha vontade de te ver É tão anjo, anjo, emoção que eu sinto toda vez que me enfrenta me sorrir Ela já não viaja, ela já não viaja Eu não viaja, ela já não viaja, ela já não viaja Falo que não foi nada, digo que não fui eu Pra tentar ocultar a vontade que sinto de saber amor Seu bom me mereço e te acredito em ser nosso amor Seu bom me mereço e te acredito em ser nosso amor Seu bom me mereço e te acredito em ser nosso amor Amor, eu falo que a vontade de te ver é tanta É tanta Acreditar, acreditar, a vontade de te ver é tanta É tanta Acreditar, acreditar, eu vou pensar Acreditar, acreditar, eu vou pensar Já a vida foi, a vida foi Nem crente em você simplesmente não tem que ter Já a vida foi, eu não sei, eu não sei Se você me diga amor, pois quando você me pensou É o que o tempo que passou para nós Talvez nem o que a vontade de te ver é tanta E a vontade que entregava com a falta imensa dor E eu que agora moro no braço da paz e que mora no passado Que hoje percebeu nada E eu que agora moro no braço da paz e que mora no passado Que hoje você vai acreditar, acreditar, que eu não vou pensar Já a vida foi, sempre de você simplesmente não tem o que ficou Acreditar, 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 que eu não vou pensar Já a vida foi, a vida foi, em frente você simplesmente não tem o que ficar Vai dançar aí, vai dançar E aí E aí E aí E aí E aí